E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, eu sou o MDB Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre Visual Studio Team Service, tá? No vídeo de hoje eu quero abordar com vocês um recurso bacaninha até, coisinha simples, perfumaria no nosso processo aqui e ele já está disponível há um bom tempinho aqui no VSTS, mas tem uma galerinha me perguntando sobre ele, então eu resolvi abordar um pouquinho sobre esse assunto aqui no vídeo com vocês, tá? Em grandes projetos é muito comum que nós tenhamos uma série de definições de builds aqui no nosso VSTS, tá? Então pode ser que naquele Team Project nós tenhamos uma série de projetos lá dentro, pode ser que nós tenhamos um projeto muito grande que gere várias partes de uma aplicação que isso nos traga a necessidade de criar uma série de definições de builds, né? E deixar isso aqui na tela do nosso VSTS largadão às vezes deixa coisa um pouco complexa demais, deixa a gente perdido e existe uma solução simples mesmo, realmente é muito simples, para que nós possamos controlar, monitorar e gerenciar essas nossas nossas builds aqui, para que num determinado momento que nós precisamos dela, nós conseguimos encontrá-las facilmente, tá? Então, vamos aqui para a tela do computador, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, clica no curtir também e se você tiver alguma crítica, sugestão ou dúvida no decorrer desse vídeo ou depois do fim do vídeo também, desce a tela aqui um pouquinho na caixa de comentários e deixe ali sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, para que nós possamos ajudá-lo também nesse cenário, tá? E também se você tiver alguma dica de algum vídeo que você esteja interessado em ver abordando o VSTS, deixe a sugestão aí, que quem sabe nós possamos realizar aí um vídeo sobre esse assunto que você sugeriu também, tá? Bom, então aqui vamos para a nossa tela do computador, essa aqui que vocês estão vendo agora é a tela de builds do nosso VSTS, aqui então eu já tenho algumas definições de build, aqui ainda tem pouca coisa, então a gente ainda consegue identificar, mas imagina que tivesse 3, 4 vezes mais essa quantidade de builds aí, realmente ficaria confuso da gente poder identificar em algum momento assim meio urgente, por assim dizer, né? Então, o que que existe aqui para que nós possamos separar essas definições de build? Bom, já há um tempinho a Microsoft colocou um recurso chamado folders aqui dentro das builds, onde nós podemos criar alguma pastinha e colocar as definições ali dentro. Então imagina, você tem a sua aplicação e-commerce, a sua aplicação Windows Server precisa da sua aplicação XPTO. O ideal prático para você seria criar uma pastinha e-commerce e colocar as builds referentes ao e-commerce ali dentro, o Windows Server referente a ele ali dentro, isso facilitaria muito a nossa vida, né? Então é isso que a gente pode fazer aqui dentro. Por exemplo, aqui agora nós podemos criar uma nova pasta, se você vier aqui na tela e clicar em Manage Folders, está vendo aqui? Ele mostra para a gente a pasta, que é o Demo Project, que é o nome da minha coleção aqui, como pasta principal, a raiz de todo mal aqui, digamos assim, onde tudo ficaria perdido e confuso, largado, se você deixasse tudo ali. Então nós podemos criar aqui uma nova pasta, eu vou criar uma nova pasta chamada Projeto 1 e vou criar também uma nova pasta chamada Projeto 2 e vou salvar. Está vendo aqui agora? Agora eu tenho duas pastinhas aqui, se eu fechar, e também aqui agora elas ficam visíveis, Projeto 1 e Projeto 2. E agora eu posso mover estes carinhas para dentro das pastas. Então se eu vier aqui nos três pontinhos e Move Definition, eu posso escolher para onde eu quero que esse cara vá. Então agora se eu vier dentro de Projeto 1, eu tenho a minha Build do pacote. E o mesmo é válido para todos os outros projetos. Eu vou separar alguns aqui em cada um. E vou deixar estes dois carinhas soltos na raiz aqui. Então, se eu vier aqui agora em Projeto 1, eu tenho essas duas Builds aqui dentro. Se eu vier em Projeto 2, eu tenho essas outras duas Builds aqui dentro. E se eu vier na raiz, eu tenho essas outras duas Builds aqui soltas na raiz do nosso projeto. Então isso você pode ver, ajuda bastante na organização. Na hora de você bater o olho aqui, puxa, eu preciso da Build do projeto de e-commerce. Onde é que eu vou achar essa Build, esse monte de Builds aqui? Bom, com a pastinha você separa esse cara lá dentro e você consegue encontrar com mais facilidade no futuro, tá? Mas bom, então, você não consegue também colocar esse carinha só movendo a Build ali, tá? Você pode colocar ele no momento do salvamento da Build. Quando você crie uma Build nova, onde é que esse cara tem que ficar? Então, você consegue setar isso também no momento da criação. Então, aqui, ó, eu vou criar uma nova Build de exemplo aqui sem nada, em Pit Process. E eu vou colocar aqui um agente só para ter informação. E eu vou salvar esse cara. Quando eu salvo, ele pergunta em que pasta eu quero colocar essa definição de Build. Se eu quero deixar ela na raiz como está aqui, ou se eu quero colocar em alguma dessas outras pastas. Então, se eu vier aqui agora, ele já colocou dentro da pasta Projeto 1 e está aqui a minha nova definição de Build, tá? Isso daqui, para mim, ajuda muito na separação e identificação e para a gente poder identificar isso em grandes projetos quando nós temos muitas e muitas definições de Build, tá? Isso é mais comum do que vocês imaginam. No momento, esse é o recurso que está disponível apenas para Build. As releases continuam naquela bagunça eterna, tá? Mas acredito eu, espero do fundo do meu coração, que a Microsoft disponibilize em breve o mesmo recurso também para as releases, tá? Então, é a gente aguardar. Em breve, muito provavelmente, espero eu que as releases também tenham a mesma coisa, tá? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, caixinha de comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, caso também não estejam inscritos. Espero vocês nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Um abraço. Valeu, falou! Tchau!